Birinha e seus gatos! Catim! Esse é teu também, Birinha? Esse que é! Ele fica ai o dia todo! Catim! Chama ele! Chama ele! Ele não veio pra cá não! Catim! Ei! Chama ele! Chama ele! Chama ele! Catim! Como os gatos tu tem, Birinha? Só tem esse ai agora! Os outros foram lá pro outro lado! Esse maior ai tem nos barcos! Como é o nome dela? É Gatinha! 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 É Gatinha! Vamo lá! Vamo! Vem! 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 Vai levar uma cachorra no governo! Vem aqui! Vem! Vem! Oi! Vai! Vem! 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 Sobriu! Vem! 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 Estra bem! Vem! Já subi no pé não! Vai não! Foi no carrinho para parecerem! Já faz de ro appearedrudo! Ele não ainda vai fugir mesmo! Vem! Vem! Facebook! Vem! Obrigado.